A gente está falando de um super sistema mundial e os hackers, minha gente, se aproveitaram desse apagão para aplicar golpes na internet, você acredita? De acordo com alertas do governo dos Estados Unidos e também de profissionais de segurança cibernética, os criminosos criaram sites falsos. E com esses sites falsos, eles tentavam atrair as pessoas em busca de informações ou soluções justamente para esse problema da falha mundial. Depois, as páginas foram usadas para coletar dados dos visitantes ou violar os dispositivos que as pessoas usavam para acessar esses sites. A própria CrowdStrike, empresa responsável pelo apagão, identificou os hackers, se passando por funcionários e vendendo soluções falsas para todo esse problema que a gente enfrentou na sexta-feira e que ainda causa efeitos.